Pessoal, então eu ia preparar minha misturinha aqui de limpar vidro, fiquei de mostrar pra vocês como que é essa misturinha que eu faço. Então ela já estava acabando, eu ia precisar e eu resolvi fazer agora com vocês. Como que eu faço? A gente vai precisar de álcool, de removedor e de um lustramóveis da sua preferência, tá? Então como que eu coloco? Um copo de álcool, esse copo aqui é um copo que eu já tenho aqui em casa que eu gosto de usar para as misturinhas, mas você pode calcular aí 200 ml de álcool, tá? Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui pra ficar bem cheio, ó. Não sei se vai caber aqui. Um copo de álcool. Ih, acho que não vai caber tudo não. Um copo de removedor. Então, pessoal, eu coloquei um copo de álcool, mas o vidro aqui ele é pequeno, então eu vou despejar pra cá e depois eu vou só preencher ele, tá? Então aqui, ó, foi um copo de álcool. Agora vai um copo de removedor. Esse aqui é um removedor de uso geral. Pode ser o faísca, azulão. Esse aqui é o que eu tenho aqui em casa, eu tô usando esse mesmo, tá? Junto os dois. E aqui você coloca, dá uma borrifada de lustramóveis. Qualquer um da sua preferência, tá? Aí não chega nem sem meio copo, quase meio copo. Vou misturar aqui pra facilitar aqui pra jogar. Você sacode bem? Gente, essa misturinha é maravilhosa. Eu limpo o vidro uma vez de um mês aqui em casa. Às vezes até mais tempo, leva até 40 dias. A água bate e escorre. Deixa eu feitar esse pouquinho que tá aqui no copinho. Agora eu vou colocar aqui num borrifador. Eu vou mostrar pra vocês como que eu uso ele, tá? É bom você colocar o que que leva dentro do vidro, tá? Aí agora eu vou fazer o perfumador de ambiente, de almofada, tipo água de lençóis, que você pode usar você pode usar nas almofadas, nos tapetes, na roupa. Ele serve até como passe bem pra você passar a roupa, tá? Deixa esse funil aqui. Agora eu vou usar outro funil aqui. A gente usa um copo de água. Um copo de álcool. Eu tô usando esse álcool eucalíptico. Mas pode ser qualquer tipo de álcool que você tiver aí, tá? E uma tampinha de amaciante concentrado. Pode colocar até mais. Você vai ver se você quiser mais forte, você coloca mais um pouquinho. Vou colocar uma e meia. Essa misturinha, gente, é maravilhosa ela. Eu uso muito aqui em casa. O cheiro vai longe. Às vezes eu lavo roupa e eu lavo os tapetes, eu jogo nos tapetes da casa. Aqui é o cheirinho, é o bom ar que eu uso na minha casa pra perfumar o ambiente, as almofadas, a cama. Eu vou mostrar pra vocês como que eu uso, tá bom? Então vamos lá, pessoal? Vem comigo pra você ver como que a gente pode usar esse produtinho. Vem comigo! Vou usar agora o limpa-vidro. Pessoal, aqui na minha mesa, na mesa da sala. Você pode usar em qualquer tipo de vidro, tá? Eu vou passar um poninho, um poninho seco e depois eu venho com o outro pra dar um brilho. e depois eu vou passar agora, pessoal, vou passar esse poninho seco aqui, ó. Eu vou passar um poninho seco aqui. Se você não tiver esse paninho aqui, esse aqui é tipo uma luva que você põe na mão, se você não tiver ele, pode ser um paninho desse sim, um perfeito, tá? Ó, você vai e passa, gente, a mesa fica brilhando, fica linda, não só a mesa como o vidro, vou passar no vidro também ali pra você ver como fica, já volto aqui pra terminar aqui. Pessoal, aqui olha o vidro, olha como ele tá, ó, eu vou jogar o limpa-vidro, você sacode, gente, eu limpo todas as janelas aqui de casa com esse produtinho, essa misturinha. Olha, você passa nele todo até secar, depois eu vou passar por fora também. Música Agora eu vou limpar com o fogo. Música 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 Música